Geraldinho querido, nos conte sobre o seu sonho com Chico em Capela, do fato que ocorreu há 7 mil anos atrás, sobre a guerra nuclear naquele planeta. Beijão do Grupo Maria de Nazaré de Votuporanga. Pois não. Nós tínhamos, eu fiquei muito impressionado, numa das noites, eu tenho muita facilidade de, durante o sono físico, ter dois tipos de fenômenos, ou sair do corpo e conversar com os espíritos, com familiares, com amigos, ou então, rememorar cenas do passado. Em determinado dia, na noite anterior, eu acordei ensopado de suor, com um pavor enorme, porque eu tive uma experiência, assim, bastante triste, de me ver num porta-aviões, onde eu era um oficial de pouca patente, um oficial raso da marinha, daquela nação, estava perfilado, junto com outros marinheiros da minha condição, em posição de sentido, na torre de comando de um porta-aviões, e, diante desse porta-aviões, eu via uma cidade que eu sabia ser a nossa capital, muito semelhante a cidades norte-americanas com prédios muito altos, como, por exemplo, Nova York, porque eu via prédios imensos, com mais de 100 andares de altura, e a única diferença é que essa cidade, Nova York, está no meio de um rio, que é o rio Hudson, e a ilha de Manhattan é circundada pelo rio Hudson. Nesta outra cidade que eu via, eu sabia que não era Nova York, porque eu via a foz de dois grandes rios, um à esquerda e outro à direita, e a confluência dessas duas foz de dois grandes rios no mar, nós estávamos no mar, no meio delas, então, se erigia esta capital que eu sabia ser a nossa cidade. E, então, eu vejo, para meu espanto, eu tinha um medo danado dele, eu entra um almirante, um almirante em chefe dessa frota, dessa, eu não sei qual é o nome que se dá a essa reunião de navios, porque, junto com o nosso porta-aviões, eles tinham fragatas, tinham navios de guerra e outros mais, que estavam ali posicionados diante da nossa capital. E entra o almirante, e eu tenho um medo imenso dele, um respeito imenso por ele, e nesse almirante eu reconheço Chico Xavier. e o almirante se dirige ao diretor dessa, como é que chama isso aí? Enfim, aquele que estava conduzindo o porta-aviões, o capitão, o capitão do porta-aviões, ele se dirige, assim, desesperado, bate um murro, assim, na mesa, e diz, a guerra começou. Eles estão revidando, olha só. E aquele pavor, né, dessa frase, eles estão revidando, nos veio aquele pavor imenso, não somente a mim, a todo mundo, e diante de nós, nós vimos, naquela nossa cidade querida, que era a nossa capital, exatamente a chegada, a explosão de uma bomba atômica, que é uma bomba termonuclear, com o seu formato tradicional, né, que sobe aquele cogumelo, e o cogumelo se desce numa bola de fogo, e vem na nossa direção, e vindo na nossa direção, o mar se levanta, e tudo se dissolve, dentro daqueles horrores, né. E eu acordo ensopado de suor, chorando convulsivamente, e eu pensei, gente, mas o que é isto, né, pelo amor de Deus, que sonho mais, eu achei que era um sonho, que coisa horrorosa, e fiquei com isso, eu preciso contar isso ao Chico. Na primeira oportunidade que eu tive a Uberaba, assim que nós chegamos na casa do Chico, foi muito curioso, parecia que ele já sabia o que eu tinha sonhado, porque ele logo dispensou todo mundo, e falou com todo mundo assim, eu preciso conversar, em particular com o Geraldinho. E eu falei com ele, Chico, eu preciso te contar um sonho. Ele falou assim, eu sei, eu sei, eu quero que você me conte tudo, mas primeiro nós precisamos ficar sozinhos. E ele despachou a turma lá, todo mundo foi embora, ficamos eu e ele somente. Até a Eliana saiu, que era minha esposa na época. E eu, então, contei detalhes, que aqui eu contei resumidamente para vocês. E o Chico foi arregalando os olhos, à medida que eu ia contando, o Chico foi arregalando os olhos e afastando assim, na cadeira, pondo a mão na boca, que ele tinha esse hábito de espanto, quando ele estava espantado com alguma coisa. e aí eu, então, perguntei a ele, Chico, mas como que pode ser isso? Ele vira para mim e falou assim, você recordou o passado. E eu pensando na Terra, eu pensei assim, mas não pode o passado, porque a bomba atômica na Terra só teve na guerra lá do Japão com os Estados Unidos, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eram cidades praticamente pesqueiras, não tinham grande desenvolvimento. Eu lembro de uma cidade com prédios de 100 andares, eu lembro de aviões, no nosso porta-aviões, moderníssimos, caças moderníssimas, de tecnologia muito avançada, que não tinha na Segunda Guerra Mundial. E o Chico abanou a cabeça, assim, falou comigo, eu falei, não, Geraldinho, você foi longe, hein, meu negro. Você foi longe. E eu falei assim, mas longe como, Chico? Não tem jeito de ser aqui na Segunda Guerra. O que eu vi era muito mais moderno. Eu falei, não, meu filho, você foi, isso que você viu não foi na Terra, não. isto que você viu, você recordou, você viu a cena da guerra nuclear em Capela, há 7 mil anos atrás, 5 mil antes de Cristo. E justamente o que você viu foi o revide da nação contrária a nós, porque, na verdade, nós é que começamos a guerra. E eu fiquei espantado com isso, e ele vira-se para mim e fala assim, e vou te dizer mais, você sabe quem era o presidente da nossa nação, que apertou o botão nuclear para destruir a capital da nação contrária? Eu falei, não, Chico, não faz essa a menor ideia. Isso é doutor Adolfo Bezerra de Menetes. Foi ele que era o nosso presidente e que apertou esse botão e jogou a primeira bomba. E isso que você viu foi o revide. E por causa dessa guerra, nós todos fomos degredados de Capela para cá. Tanto eles quanto nós. Nós todos fomos degredados. E é uma coisa muito curiosa, porque recentemente chegou ao meu poder um livro que o doutor Bezerra de Menezes escreveu que ele também teve um sonho. O livro chama-se A História de um Sonho. Programa Vivência Espírita Gigavale Atacado No Gigavale Atacado você encontra tudo o que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado O depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado